Juretas! Uou! Bolos Hug! Ei, fofinho! Oh! Médio! Uou! E grande! Uou! Hum! Tá na hora! Parem! Eu sei! Uma vez de cada? Claro, claro! Garfo? Não! Isso! Motosserra? Amiga, não! Eu acho que... Uma faca produziria os mesmos resultados, hein? Essa aí é um caso especial! Aproveite o lanche! Hum! Tão bom! Nada mal! E com isso eu quero dizer... Incrível! Minha vez! Olha que fofo! Vem cá, pequenino! Você é meu! Hum! Sim! Julie tem planos! Tchau! Mais glacê, por favor! Minha nossa senhorinha! Você não acha que isso é suficiente, não? Acho que não! Que bagunça! Jazz Hug? Eu não consigo ver! Uuuh! Achou! Bem-vinda ao Spa, Hug! Nham! Nham! Oh sim! Um segundo! Bem-vinda de volta! Rina, vai lá! Uou! Essa é uma vela gigantesca, cara! E lá vai! Agora vamos festejar! Uhul! Feliz aniversário! Faça um pedido! Hum! Garota Hug? Isso é demais! Uhul! Oi! Espero que você seja amigável! Vamos comer! Uau, Hug! Nenhuma motosserra envolvida? Que boa surpresa! Nham, nham, nham! Acho que as meninas estão um pouco surpresas! O Hug? Aqui? Ah! Aproveite seu bolo! Ei, garotas! Minha nossa! Tão pequeno! Mas parece bom demais! Médio pra Rina! Uau! E aqui temos... Mega! Uau! Por onde começamos? Betty sabe! Você tem o seu! Uau! Nham! Hum! Esse sabor? Um sonho que virou realidade! É verdade! Nham! Bem no ponto! Qual é o próximo, pessoal? Rina? Agora eu! Eu! Vá em frente! Minha nossa! Esses doces! Incrível mesmo! Rina? Não posso olhar! Estou ficando com água na boca! Delícia! Delícia! Tão cheia! E eu tô com inveja! Fora da colherada! Aí sim, cara! Uau! Hum! Mais! Aham! Hum! Grudado? Ahahahah! O que agora? Ah! Puxa! Fio! Hã? É isso? Tudo isso é açúcar? Sem fim à vista por aqui! Tudo que podemos fazer é admirar! Iiii! Tudo seu, garota! Por favor, divirtam-se! Enquanto vivemos indiretamente através de vocês! E quer saber? Ela já sacou! Xuxa o doce no sorvete! Minha nossa! Dã! Essa garota tá jogando xadrez 4D, cara! Tão deliciosamente bom! Uh! Na-ã! Tudo bem! Amiga, diga adeus a esse mega sorvete! Ush! Quente, quente, quente! Ela xuxa e ela... Marca? O quê? Tá totalmente derretido! Sem sorte? Não, na verdade não! Olha só! Ela tá fazendo shake de chocolate! Se fosse verão e nós estivéssemos nas Bahamas! Caramelo! Ai, uau! Agora isso me abala demais! Teste de sabor? A julgar pelo rosto dela é um sucesso! Boa tentativa, vocês duas! Podem abrir! O que você tirou, cara? Isso é pequenininho! Agora eu! Uau! Boa! Minha vez! Ah! Tão maior! Ok! Hum! Ah! Vamos ao trabalho! Isso aí não é tão fácil de usar quanto parece, hein? Devo me preparar pra ficar aqui o dia todo? Hihihi! Hum! Hum! O quê? Espera! Você ouviu isso? Aqui! Valeu, azul! Eu vejo ele! Ele diminuiu! Vire a lupa! O macarrão era mágico! Azul, sua vez! Comidinha com a mão será? Espera! Onde isso leva? Ha! Você consegue, azul? Com licença, bebê fofo! Só dando uma olhada! Bip, bip! Parece que encontramos a fonte! Ahn... Azul? Talvez seja a hora do banho! Silêncio! Sua vez! Sem problemas! Bar-a-bara-bara-bara-bara-du-pa-pa-pa-du-du! Amiga, isso é um almoço, não uma bateria! Pra baixo, pra cima... Precisa de uma mão aí? O que vem agora? O que vem agora? Que bom! Eu fiquei com o pequeno! O que eu faço com isso? Não cabe nem no garfo! Poxa! Tudo bem, esquece o garfo! Uh! É super gostoso! Tô muito feliz! Hum! Parece que de alguma forma estou tendo o mesmo problema! A menos que... A menos que... O garfo é comestível! Hum! Que delícia! E a perfeição prateada! Bastante surpreendente! Nada pode dar errado ao comer coisinhas gostosas! Estão no melhor momento da minha vida! Ai, não, não! Sim, sim! O quê? Isso aí! Gostoso! Ah! Tudo bem! Hora de focar! Ah! Isso é um garfo gigante! Boink! Boink! Oh! 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 Bom! Eu não me sinto muito bem! O quê? Ai, foi mal! Ups! Ah! Vamos fingir que isso não aconteceu! Hum! Que delícia! É delicioso e crocante! Ah, não! Ah! Ah! Puxa! Au! Sério mesmo? É karma que chama isso! Você vai ver! Vocês três estão prontos? Abram! Durutz! Olha que fofo pequenininho! Dani tem a versão triangular! E pra Jess? Uh! É enorme! Vamos mandar ver? Acho que sim! Jess, corta o seu bolo! Hum! Mega maravilhindo! O que é isso? Chocolate! Dani vai cortar o dele! Tem alguma coisa aí? Sim! Doce! Boa! Mel? Impossível ter alguma coisa aí! Ah bem! Ainda é gostoso! Hum! O que vocês estão planejando? Uma troca? E não, Mel! Não estamos interessados! Uh! Ok! Mel tem um plano pra conseguir os docinhos! Olha, gente! Aqui vamos nós! Tá pronto! Essa super pilha também funciona como super canudo! E um telescópio, se quiser! Slur! Os docinhos são todos dela agora! Maravilha! Pessoal! Olha! Bingo! Vamos ver se a Mel gosta desse brócolis! Ha! Shrek? Fiona? Bleh! Eww! Vocês pegaram ela direitinho! Oh! Ei, pessoal! Vamos lá! Vamos comer! Uou! Médio pro Dan! E aqui, grande pra Mel! Aí sim! Jazz ganha pequenos guloseimas! Ainda assim, são deliciosas! Como você pode ver claramente! Uh! Que bom que você tá feliz! Parece que a Jazz limpou o prato! Oh, cara! Já sei! Pegue aquelas mechas deliciosas e... Laço! Aí sim! Dani, seu lanche é meu! Todo meu! Ou não! Ups! Que feio! Sinto muito, Dan! A sortuda aqui é a Mel! Nem mesmo ela tá segura! Oh, Jazz! Isso não dói? Dani é o homem com um plano! Corta! Ah, não! Espera! Uiu! Ela tá livre! Mel tem o seu hambúrguer, mas... Ganhou um ingrediente especial! Cabelo! Vamos lá! Uou! Eu digo, abram as bandejas! Mini bolo pra Jazz! Médio pro Dan! E grande pra Mel! Hahaha! Decorados com chocolatinhos! Hum! Deliciosamente dourado! Tcham! O paraíso em uma mordida! Mais, mais, mais! Uh! Jazz tem uma ideia! Coloque no bolo! Uuuh! Chocolates arco-íris? Bota tudo nele! Doce docinho! Denden! Vai! Quem cortou o queijo? Oh, eu! Mas tudo bem! Ainda temos o chocolate! Hã? O que esse cara tá fazendo? Queijo de chocolate? Essa é nova! Cubra com chantilly! Hum, hum, hum! Granulado também! E uma cereja no topo! Parece apetitoso! Eu acho! Uma troca? Ah, cara! O que você daria pelo bolo do Danny? Danny ganhou um celular e um bolo? Uau! Espero até a Jazz descobrir! No jeito! Isso não é um celular! Vocês dois foram tapeados! Pelo menos a Mel tá tendo um... Deambu? Uau! Hum! Hã! Pequenino! Hã! Mané! É, estamos falando de você, Mark! Mas há uma coisa que podemos fazer! Aqui, peixinho, peixinho! Vamos lá, cara! Hora de lançar essa linha! Wut, wut! Não! Ião, ião! Algo tá mordendo! O quê? Como isso é possível? Como é que é? Água viva pra vitória! Aproveite o seu mergulho! Na barriga do Mark! Bom assim, né, cara? Uuuu! Amina, derrama suas gelatinas! Nham, nham! Hum! Hã? Atchoo! Santo grande! Uuuu! Ok, senhora minhoca! Vem aqui! Hã? Mark! Ups! Vai pegar ele! Essas pernas, cara! Senhorita, quero dizer senhorita! É, acho que tô bem! Aproveite! E aí? E aí? Ri ri! Você tem algum trabalho a fazer! Nham, mi-nham! Que nojo! Oh! Úmido! Ah! Ouvi você alto e claro! Só uma pitada de molho quente! É, ênfase no quente! Olha só isso! Aaaaaaah! O óleo do Darina ficou tão quente! E derreteu as minhocas! Ah! Tá bom! Suco de minhocas, alguém? Santos olhos! O quê? O quê? O quê? Ué! Hã? Sinto muito, Mark! Hã? De volta ao laboratório! Quero dizer cozinha! Mark corta o olho em dois! Agora tudo o que você precisa fazer é adicionar um pouco de sabor! Perfeito! Vamos lá! Agora coloque essas belezinhas no forno! Um e dois! Hã? Tudo o que resta fazer é esperar! Bup-bup-bup! Ah! Vamos lá! Eles estão prontos! E eles são? Super gigantes! Marque seu cientista maluco! Mina! Essas belezinhas não são fáceis de manusear! Calma, Ow! Ela é selvagem! Pega ela! Hã! Bum! Mamãe! Uah! Ei! Me dá isso! Hum! Oh! Tudo o que precisamos é chantilly! Ai, nossa! Nham! E uma última coisa! Um pouco de granulado! Ih! Nham-nham! Minami! Vamos detonar! Ela tá completa! Vamos explodir algumas mentes! Boa lá! O que vocês acham disso? Você quer? Eu tenho tempero, baby! Pode acender! Se protege! Uuuh! Oh! Não! Podem levantar! Ah! Lento, médio, rápido! E agora? Ainda bem que a Rinna é rápida! E a Betty? Parece que vamos sair do estúdio no horário pessoal! Petiscas pra vitória! E aí? Nham! Hum! Tão bom! Hum! Hum! Vai logo! Hum! Tudo bem! Ela decide só começar! Aqui vamos nós! Cidade do sabor! Perfeito! Que? Chewy goodies! A cobertura perfeita pra qualquer doce! O quê? Uou! Arco-íris? Nutella? Preciso dizer mais! Ou podemos todos relaxar e aproveitar! Hum! É bom! Demais! Uou! Ui! Sua vez! O da Candy já acabou! Urgh! É a vez da Rinna! Sério? Ela tem que levantar pra isso! Aproveite! Hum! Tão bom! Uou! Essa se deu bem! Não tem como negar isso! Dor de barriga chegando? Quê? O que tem aí? Rina! Ui! Não, não, não! Salvem ela! Isso vai servir! Hum... Rina? É! Ela vai precisar de um banho! Vão, vão! Médio, lento, rápido! Comida! Rina! Rina! Ah! Nós esmagamos ela! Ela era tão jovem! Oh! É meu! Sim! Boa sorte, ligeirinha! Ah! Oh! Caramba! Rina! Como assim? Espera! De onde vem todas essas mãos? Hã? Hum! Lembre-me de não mexer com a Rina! Nunca! Hum! Tão cheia! É bom mesmo! Betty, sua pequena refeição tá pronta pra você! Vai lá! E me avisa se você precisar de um microscópio! Tá bom? Hambúrguer pequenino! Nham! Hum! Nada mal! Agora é a vez da Candy! Um almoço normal, finalmente! Hum! Tão gostoso! E... Tão lento! Nossa amiga, eu também gosto de saborear! Mas isso é um pouco demais! Nham! Hum! 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 Chato! Mi-mi-mi-mi-mi-mi! Ahem! Hum! Ok! Chegando! Aham! Hum! Você! Puxa! Bem, acho que isso torna as coisas um pouco mais rápidas! Uou! Combinando as duas coisas favoritas de todos! Chocolate e refri! Uau! Uau! Uou! Manda ver! Tem bastante pra todo mundo! Todos, menos a Mina! Hã? Tem doce nos refrigerantes! Vamos lá, vocês têm que tirar tudo! Quebra! Perfeito! Isso é exatamente o que eu gosto de ver! Yum, yum, yummy! A Mina! Ei, olha aqui! Não cabe muita coisa naquela garrafa pequenininha! Oh, Ryan! Por favor, divide! Tô tão animada pra ver o que tem naquela garrafona! E a Mina também! Spray na garrafa! Agora aparece chocolate! Que é exatamente o que queríamos! Manda, Ryan! Olha ali! E ela troca! Que garota sorrateira! Ele nem percebeu! E fica completamente molhado! Lível de melecância total! Tanto doce! Hahahaha! O que temos aqui? Choco chiclete! Loli tem um rolo gigante! Não é justo! Hahahaha! Mané! Parece que Ryan e a Mina estão se unindo! Ah, sim! Aqui vamos nós! Pegue seu gummy pegajoso! Hmm! Slurp, slurp, slurp! Perfeição! Ryan, sua vez! Desenrole essas guloseimas! Nom, nom! É hora da bola? Aí sim! E é mega! Incrível! Ryan, sua vez! Da hora é demais! E agora, pessoal? A próxima etapa é... Mais bolas! É isso nunca é uma má ideia! Nom, nom, nom! E agora, pra colocar esse plano em ação! Hahahaha! Vamos dar um novo penteado pra Loli de graça! Muito de nada! Wink, wink! Hahahaha! E pra adicionar ao baita negócio, uma viagem grátis! Só cuidado com os pássaros lá fora! Tchau! Vocês dois são maluquinhos! Qualquer coisa por aqueles docinhos! Bingo! Sim, sim! Três bolos! Hip, hip! Urra! Vocês podem escolher a decoração do seu bolo na caixa mágica! Uou! Da hora! Rina, você vai primeiro! Torre de doces! Ok! Pegue qualquer coisa! Chocolate! Chocolate! Todas as barras de chocolate com que você puder sonhar! Rina, começa a decorar! Mais chocolate? Fiu! Rina vai com tudo! Isso aí vai chegar no céu! Ah, cara! Agora, vai em frente! Que delícia! Ah! Hailey! Sua vez! Você pegou pasta de chocolate! Barbie, ajuda! O que tá acontecendo? Isso foi bom! Eiu! Agora a Barbie entra! Vocês tão sacando o que a Rio tá fazendo? Ora, a Barbie vai ficar com um vestido de chocolate! Coloque na forma e agora... Hora da Nutella! Despeje o chocolate! Cuidado! E agora puxe! Libere o doce! Minha nossa! Isso! Granulados! Barbie, Barbie! Você tá deliciosa! Nom, nom! Ah! Betty, vamos ver o que você vai pegar! Uou! Pachimelos! Isso é sorvete? Sim, sim, sim! Você acabou de fazer o bolo mais perfeito! Ih! É gigante! Ah! Olha só! Você perdeu um docinho! Uh, sim! Ideia! Boom! Balanço! Desbalançado! Uou! Cuidado! Ah, cara! Todo mundo ganha uma fatia! Uhul! Que vergonha! Meninas! Três sinos! Haley primeiro! Ah! Entendi! Aqui, senhora! Super bolo pra você! Feito e prontinho pra comer! E bem arrumadinho! Você tá recebendo o tratamento de estrela, Hales! Por favor, dê uma mordida nessa maravilha por mim! Hum! Saca só! O interior tão fofinho! Tô ficando com água na boca! Rina tá vendida! Ring, ring! Hora do pedido! Pra você! Ah! A cozinha foi informada! Tamanho formiga! Boa sorte! Tão micro! Sinto muito! O que a Rina deve fazer com isso? Tão sem graça! Ah! Tá bom! Em uma mordida? Tão pequeno! Ah! Vai! Ring! Pra você, a joia da coroa! O maior bolo que alguém já viu! Irina tá prestes a estragar tudo! Ah! Bomba! Oh! Que baita bagunça! Ah, não! Ryan! Ei! Deixa o garoto em paz! Hum! Ah! Abra! Eww! Triângulo de fedor! Muito obrigada! Que fedor! Coma! Aqui vai! Nham! Eww! Batata quente! Mas nojento! Aqui! Ah! Obrigada pela ajuda, Candy! Pronto? Pena que esse hálito tá um pesadelo! Isso deve servir! Tchau! Rina! Não! Então... Acho que é só a loira! Ok! Bom dia! Acho que tá tudo bem! Uau! Delícia esférica! Ainda bem que acordou a tempo! Como poderíamos perder isso? Uau! Isso mesmo, Rina! Veja e aprenda! Hum! Hum! Acabou? Ha! Pelo visto, vocês estão sem sorte! Morango gostoso! E é um cubo? Legal! Aproveite! Hum! Mas o quê? Rina tem um plano! O que é isso? Uma mega máquina de chantilly! Uau! Demais! Ui! Bum! Foi mal! Foi mal! Ah! Tão pegajoso! Ah! Rina! Vai você primeiro! Cubo o olho! Uau! Isso que é legal! Tirem a mão! Uau! Nham! Nham! Agora é isso, sim, que é comer bem! Viva a me ria! Minecraft! Ela começa! Quê? O que tem nos geoalimentos que faz todo mundo enlouquecer? Eu disse pra vocês! As formas podem ser divertidas! Nham-nham! Hum! Boa, Riri! Isso é tudo que você tem? Nham-nham-nham-nham! Tão gostoso! E ae, senhorita cabeça quadrada! Muito melhor! Candy! Abra! Uau! Esfera deliciosa! Do jeito que eu gosto! Tem alguma coisa dentro? Não me fala! Cutuca, cutuca! Xarope de chocolate azul! Quente o suficiente pra derreter! Uau! Uau! Continua assim! Nham-nham! Olha só! Marshmallows dentro! Agora estamos conversando! Hum! Ei! Ainda não ouvimos falar da Rachel! Vai lá, amiga! Tá bom! É... Uma pirâmide! Feita de deliciosos doces de menta! Uau! Sem palavras! Seu hálito vai ficar fresco por eternidades! Muito gostoso! Eu gosto disso, cara! Espera! Pense duas vezes sobre isso! Coca mais bala é igual a... Aham! Explosão! Bem, vulcão! Mas vai explodir se você... Espera, espera! Banheira cheia de bolha e agora... Todo mundo se protege! É o nosso feio! Hã? Jacuzzi? Boa! Temos que ir! Parece que ela já tá lá faz horas! Hã? É, elas podem esperar! Olha pra todos esses hambúrgueres! Grande, médio, pequeno... Desde que estejam prontos! O meu é muito pequeno! Já sei! Eu vou cortar isso no meio! Corta! Uf! Como você fez isso? Agora eu tenho dois mini hambúrgueres! E agora eu vou pegar essa faca grande! Corta, corta! Perfeito! Eles se multiplicaram! Olha quantos ela tem! Isso é tão injusto! Hora de construir uma torre e... Por que ela tem tantos? Isso é perfeição absoluta! Gop, glop, glop, glop! Nham, 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 nham! Como você fez isso? Vamos dar uma olhada no meu! Parece tão suculento! Nham, nham! Hum, delicioso! Já sei! Vamos regar um pouco de ketchup nesse bonitão! Ah, melhor decisão de todas! Eu preciso de mais, mais, mais! Hum, tão bom! Eu preciso de mais! Tragam o senhor de todos os ketchupes! Eww! Ah, isso parece tão ketchupimente gostoso! Nham, 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 nham! Ah, tão bom! Hora de lidar com esse hambúrguer! Corta, corta, corta! Vamos fazer esse corte perfeitamente! Olha essa baita mordida! Nham, 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 nham! É, vamos só tirar isso dela! Ah! Ei! Onde foi? É meu agora! Donk, donk! Nham, nham, nham! Bem, então eu vou levar isso! Garotas, o que tá acontecendo? Você tá comendo como um urso! Serve! Devolve isso! Nham, nham, nham! Pessoal, isso é tão feio! Que falta de educação! Nutella! A melhor pasta de chocolate! No mundo todinho! Isso! Toca aqui! Yay! Eu tenho um tão pequeno! Upiru! Só experimente! Sim, vamos experimentar! Ok! Lá vou eu! Essa colher é... Grande demais! Já sei! Hora de esquentar as coisas! Sushi! 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 O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, muito melhor! Agora eu vou só pegar meu bom e velho canudo! Slurp, slurp, slurp! Delícia! É como uma bebida de leite com chocolate! Tão inteligente da sua parte! Bem, já terminei com isso! Incrível! Tão bom! Aqui vou eu! Não com essa colher! Hora de começar essa festa! Oh, espera! Oh, espera! Não acredito! Um donut! Uh! Eu não acredito nisso! Uau! Hum! Hum! Nham, 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 nham! Minha nossa! Isso é muito bom! Aperta isso lá dentro! Tipo assim! Plop, plop, plop! Olha só essas guloseimas de chocolate! Vamos chuchar! Vamos chuchar! É! Ótima ideia! Enfie aí! Perfeito! Nham! Hum! Isso é incrível! Eu tô no céu! É como a fábrica de chocolate Willy Wonka! Peguem alguns! Peguem! Pega, pega, pega! 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 Nham, 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 nham! Melhor ideia de todas! Como um rápido! Uuuh! Ah! Não! Vocês pegaram minhas coisas! Mosh! Swim! Swim! Au! Você mereceu! Ah! Fio! Uh! Que gosto gostoso! Delicioso! Me deixa experimentar! Uau! Esse molho de chocolate parece incrível! Uma colherada! Nham! Nham! Hum! Isso é incrível! Quem precisa de colher quando você pode tomar? Ah! Rina! O que você tá fazendo? Ah! O que é isso? Lambe, lambe! Ah! Sinto muito, pessoal! Mas eu amei cada segundo! Uh! Finalmente peguei o grande! Ah, cara! É um pote de picles! Uh! Eu tenho tantos Kit Kats! Uau! Ah! Olha o seu prato patético! Hum! Me deixa ver! Isso é ruim! Mas... Ah! Cheira bem! Lambe! Ai, olha! Que delicioso! Pequenas bolinhas de açúcar verde! E aí? Eu posso só chuchar eles! Chucha, chucha! Nham! Nam, nam, nam! Ah! Isso é fantástico! Olha esse doce fofinho! Eles podem grudar assim! Me deixa chuchar de novo! Olha pra isso! Esse é o melhor dia de todos! Coisas boas vêm nos menores embrulhos! Hum! Slurp! Hum! Ah, cara! Experimenta! Você tem que experimentar! Abre, abre! Vem pra mamãe! Banho! Ah! Suco de picles em todos os lugares! Nojento! Ups! Slurp! Blur! 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 Ei! Você precisa ir! Ah! Crunch! 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 Se prepare pra luta! Hora de jogar sério! Boim! Ela é maluca! Fogos de artifício estão vindo em sua direção! Aqui vamos nós! Ok, meninas! Estão prontas? Aqui vamos nós! Não! Ah! Vai explodir! Boom! Ah! Nosso cabelo! Nosso cabelo! Doce! Doces gloriosos! Abram eles! Am-num-num-num-num! Eletrizada, mas satisfeita! Isso não é perfeito! Ei! Cadê a Rina? Olha só esse franguinho! Julie! Tão pequeno! E oh! Tão picante! Ixi! Boa sorte! Caramba! Essa coisa é gigante! E onde tá nossa menina? Minha nossa! Você tem trabalho a fazer! Tudo bem, Julie! Você primeiro! O melhor pro final, sabe? Hum! Nada mal! Nada mal mesmo! Uau! E é isso aí! E tá quente! Que doideira! Agora é você, médio! Hum! Sim! Isso vai ser uma delícia! Eu posso sentir a pimenta agora! Nham! Oh, sim, sim, sim! Esse crunch! Hum! E esse tempero? Hã? Ah, não! Aí vem a chama! Uuuh! Não se preocupe! Temos leite! Beba, senhorita! Fio! Obrigada! Tudo bem, mestre dos temperos! Vamos dar um jeito nesse grandão! Hum! Aí sim! Aqui vai ela! Hum! Agora vem a mordida! Caramba! Ai, caramba! Hum! Uuuh! Alguém! Pegue o extintor de incêndio! Ding! Acho que isso cuida de tudo! Tudo limpo, senhoras! Podem voltar! Ai, tá tudo bem! Ei! Tragam as delícias! Salgadinho! E os da Rina? Bem, eles são pequeninos! Sinto muito, amiga! Tem que se virar com o que tem! A média tá bem feliz! Até ela ver o grande, é claro! Uau! Falou e disse! Riri! Vamos precisar de uma ferramenta especial pra pegar esses bonitinhos! Tão pequeno, mas tão saboroso! Aproveite! Tente não ficar tonta olhando pra essa garota! Ela é rápida! E ela acabou? Minha vez! Aproveite a crocância! Mas ela não tá pronta pra ir um por um! Não temos tempo pra isso! Avalanche! Hum! Bela barba de salgadinho! Você tá bem! Aham! Julie! Todos os olhos em você, amiga! Isso vai ser dureza! Precisa de alguma ajuda? Hum! Um segundo! Rolinho arco-íris? Não! Não é um martelo! Garoto, o que tem na sua bolsa? Tesouras gigantes! Para suas necessidades de jardinagem e de queijo! Ai, Julie! Uau! A luz! O que tem aí? Bingo! A delícia crocante é sua! Hum! Oh! Julie teve uma ideia! O que é? Ah, sim! As reservas de molho de queijo casual! Nós pegamos! Só que não! Sério, a bolsa da Julie sempre vai me espantar! Hum! Tem muito mais delícias de onde veio essa! Minha nossa! Sinto o cheiro de dor de barriga de longe! Mandou bem! E agora? Julie, é como se aquela bolsa nunca acabasse! Só vejam e fiquem com o invés de meus amigos! Tão deliciosamente saboroso! Não mais! Não mais! Acabou, amiga! Julie! Julie! Você tá bem? Julie? É! Não vamos ajudar essa aí! Abram! Oh! Mini donut! Tão chato! Ah, que seja! Um doce é um doce! Azul vai nessa! Sinto muito, Rosinha! Ei! Minha mão! Desculpa! Desculpa! Aqui! Ah! Por favor! Sinto muito! O custo do tratamento é uma mordida! Uma baita mordida! Ah, não! Olha! Ah! Aqui tá o seu bandante azul! Obrigada! Ah! Meu donut! Sobre isso! Enorme! E isso não é tudo! Hora do portal! Não! Não vá atrás do donut alien! Isso não é alienígena! Amigona! É meu! Hum! Ah! Algumas moedas é tudo que é preciso! Hã? O que você acha? E ou? Amigona! Boo! Hã? Uou! Mais! E assim o donut é deixado sem vigilância! Agora é a nossa chance, cara! Vamos lá! Ele atira! Ele marca! Bem-vindo de volta, meu amigo! Fedor! Algo cheira! Muito mal! Vocês meninas não querem saber! Eww! No jeito! Um donut tão pequenininho! Por que eu tô sempre com os pequenos? Ups! O meu é bonito! Olha o meu! É a mãe de todos os donuts! Mal posso esperar! É tão grande! Parece um travesseiro gigante e fofo! Tudo bem, então! Vamos aproveitar ao máximo! Hora de um pequeno truque! Ui! Olha só isso! Oi, donut! Uau! Eu tenho que experimentar e provar! Posso sentir a cobertura derretendo na minha boca! Olha os granulados! Hum! Ei, por aqui! Olha só o meu donut! Mal posso esperar pra experimentar como é bom! Foto! 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 Se você precisa de uma câmera, coma o donut! Como é que é? Cobertura de morango! É o complemento perfeito pra magia rosa e açucarada! Se prepare, donut! Aqui vamos nós! Loucura de morango! Hahaha! Hum! Tão bom! Mastiga, mastiga, mastiga! Ai! Isso dói! Hahaha! Vou dar a maior mordida do mundo no maior donut do mundo! Será que algum dia vou conseguir acabar com esse donut? Acho que vou precisar de ajuda! Estamos aqui pra ajudar a comer o Mega Donut! Sim! Ajuda! Me tirem daqui! Ok! Deixa com a gente! Nham, nham! Ah, nham! Hum! Isso é muito bom! Funcionou! Isso! Bolo! Alô? Ah, é, mano! Não tô ocupado! Marque grande erro! Você não sabe que as garotas nunca se enchem de bolo? Ah, não! Pessoal, dividam! Nem é o seu bolo! Amina, pega o... Bolo! Você fica com o pequenino! Amina! Ele voltou! Mandou bem! Bem suave! Discreta! Ai, recuperação perfeita! Amina! Amina! Você realmente acha que vai se safar dessa? Ah! Olha! O quê? Ah! Ah! Fatiar? Oh! Já sei! Velas! Ok! Hihi! Ah, Marque! Você tem alguma coisa a nos dizer sobre essas velas? Ah, e acho que vamos descobrir em breve! Vamos lá! Faça o seu pedido! Ah! Essas são... Velas de pegadinha? Que? Ok! Ush! Ah! Bem, as velas estão apagadas! E o bolo também! Patrick Estrela? Uau! Olha pra ela! Minúsculo! Que seja! Continua uma delicinha! Ih, já acabou! Hum... Oh! Mané! Manda ver! Enquanto isso, no Marque Lula Palooza! Ele acidentalmente se hipnotiza! Bem, depois a gente volta com ele num outro mundo! Seu picolé tá derretendo inteiro! Toma essa! Ah! Por que você... Hum... Ok! Hora de se divertir de verdade! Rina, pega seus skittles! Quanto mais melhor, como dizem! Dobre e... Minha obra-prima! Hum... Hum... Uhul! Alguém em casa? Não? Ok! Hum... Hum... Meu picolé! Meu picolé! Não! Golaço! Ei! Adivinha quem voltou! De volta! Tudo bem! Aqui! E estamos de volta, cara! Snap! Mark? Uou! Uou! Sim! Tirem as mãos, senhoritas! Sim! Isso significa você também, senhora mini hambúrguer! Foi mal! Não dava pra não zoar! Ah! Oi, pequeninho! Ah! Não mexa com ele! Tudo bem, Amina! Isso é o que chamamos de médio hoje em dia! Caraca! Congela! Controle mágico do tempo? O quê? Uhul! Oh, Mark! Coma rápido! Tenho certeza que ela pode congelar você também! Especialmente agora que aquele hambúrguer acabou! Peixe? Eca! Pra você! E... Despausa! Eu! Ah! Você! Luta de peixes! Não sei como o Mark não perdeu o apetite! Esquece! Ah! Você tá pensando o que eu tô pensando? Ah, sim! Nós vamos te ajudar, Marquisinho! Ah! Aqui, aqui! Pronto! Perfeito! Hum! Tão delicioso! Hum! Nada pra vocês! Ei! Vamos dividir! Poxa! Espera! Mark! Kaboom! Cara! Igual os desenhos animados? Ha! Tô fora! Abram, garotas! Boom! Pop rocks gigantes! É doce! São fogos de artifício! Uou! Você tá vendo isso? Vai nessa! Hum! Hum! Brilhante! Tão divertido! Agora é isso! Tá ficando muito intenso pra mim! Pop-ri-pop-i-pop! Rina! O que você fez? Se protege! Viu? Bem-vinda de volta! Ok! Agora é você! Alguém tá bravo aqui! Ah! Você ainda nem experimentou! Vai lá! Nham! Tá... Tá quente! Bom? Nham! Tem doces! Chega de picância! Vai nessa! Tão gostoso! Nham! 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 Agora, Candy! Vai! Vamos lá! Aqui vai! Aqui vamos nós! Finalmente um lanche normal! Vejam e aprendam, garotas! Ah! Não! Já sei! O que ela tá fazendo? Hã? Aqui vamos nós! Ela começa a montar seus lanches! Uh! Agora isso é interessante! Vai! Um! Dois! Gira e gira! Afinal, esse é um desafio de formas! Que da hora! Agora aproveite! Hum! Hum! Tão crocante! Sim, sim! Hum! 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 Isso que é comer bem! Você, minha amiga rosa, é genial! Agora aproveite esse crunch! Hihi! Da hora! Garotas, tirem essas mãos! Kid! Sai dessa! Eu voto guloseimas! Chiclete ruba-buba! Mega pequeno pra mel! Ah, bem! Não subestime o seu sabor! Ainda é gostoso! E dá uma olhada nessa bolha! Isso! Super da hora! De novo! Jessie! Tamanho médio! Uh! Teve uma ideia? Sim! Enrolar? Bem, ok! Faz aí o seu rolê! Vamos ver como esse projetinho acabou, hã? Beleza! Agora é hora de comer! Yum! Rola, rola! Ami, nyam, nyam! Que chiclete gostoso! E definitivamente não vai durar muito! Caramba, Jess! Isso foi impressionante! Menino Danny, estamos esperando por você! Vamos lá! Ele tira um teco do seu chiclete! Hora da bola! E, noops! Nadinha pra vocês, senhoritas! Sem problemas! Feliz aniversário, Danny! O que é isso? Não é o seu aniversário? Ah, bem! Acende mesmo assim! Hum! Hã? Oh, não! Alarme! Uiu! Três, dois... Ah! Estamos protegidas do fogo! Ah, gostosuras, por favor! Tá tudo certo! Nossos amigos ganharam sua gelatina de mel! Vamos apertar! Ah, parece uma maravilha! Ah, sim! Hum! Olha que legal! Gelatina verde mar! Mel, pensa por um segundo! Ah, sim! Espremendo a gelatina de cabeça pra baixo! Plop! Olha essa gelatina! Hum! Eu também quero! Pera, tem alguma coisa dentro? Pirulito! Como se isso não pudesse ficar melhor! Hum! Jesse tá com inveja dessa gelatina? Sim! Plop! Ei! Tem algo dentro do dela também! Mais gummies! Maravilha! Hum! Hum! Danny, você tem que tentar! Hum! Nem se mexe! Bingo! Você já ouviu falar do desafio do elástico na melancia? Hoje vamos fazer isso no estilo gelatina de mel! Tá ficando cansado? Acho que logo, logo dá certo! Continue assim! Aí sim! Você se esqueceu da tampa! Tá funcionando! Vai explodir! Protejam-se! Eu! Gelatina em tudo! Docinhos! Vai! Ah, cara! Olha só esses docinhos! Ai, tadinha da Jess! E mel sortuda! Animal! Docinho é docinho, não importa o tamanho! Ha! Ups! Ha ha ha! Último! Lá vai! Hã? Solti-tente! Bam! Jess! Sua guloseima destruiu o bolo da mel! Ah, cara! Ah, eu não acho que ela se importe tanto! Dan, o que você acha? Uh, um ladrãozinho de doces! Uou, uou, uou! Só sobrou um? Castelo de marshmallow? Algum palpite sobre o ladrão? Alguma ideia? Garotas, vamos dar uma lição nesse garoto! Peguem de volta essas guloseimas! Você também, Jess? Eu gosto dessa ideia! Isso! Ei, pelo menos é uma prisão de doces! Ha ha! Isso é sonhos, cara! Ha ha ha! Ah, não! Uma garrafa de coca tão pequena! O que eu vou fazer? O tamanho médio não é tão ruim, nada mal! É um tamanho bom! O que é isso? Ha ha ha! Uau! Olha essa lata gigante de coca-cola! Uauza, olha pra isso! Nossa, é enorme! Ok, ok! Ah! Essa lata! Oh! Não tá abrindo! Uh, uh! Ok, aqui vou eu! Slurp, slurp! Ah, tão bom! Caramba! Como isso pode ser superado? Ups! Olha todas essas bolhas e espuma! Uh, refresco! Refrescantemente demais! Hum! Ah, já sei! Eu tenho um pouco de mel aqui! Posso só adicionar um sabor doce e gostoso? Sim, assim mesmo! Perfeição! Sim! Ah, já sei! Precisamos de mais algumas transformações mágicas com esse dispositivo especial! Um, dois, três! Sim! Isso parece ótimo! É a melhor bebida de todas! Olha todo o xarope de refrigerante! Parece uma delícia roxa! Uh, tão bom! Ah, já sei! Canudo de açúcar pro resgate! Nós só manobramos aqui... Sim, sim! Lá vamos nós! Perfeito! Tchoc, 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 tchoc! Delicioso! Já sei! Mais doces! Isso deve fazer algo divertido acontecer! Não, não, não! Ah, não! Ah, não! Rápido, pega o guarda-chuva! Não! Ah! Tá indo pra todos os lugares! Tá chovendo refri! Faça parar! Faça parar! Ah, cara! Ah, 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 ah! Uou! Bolas e... Minha nossa! Cozinhas mágicas! Ah! E pra ele, cupcakes! E olha o que a Rena ganhou! Um monte de pirulitos! Tão gostoso! Coloca tudo naquele bolo! Incrível! De novo, de novo, de novo, de novo! Melhor bolo de todos! Uh! Legal! Adicione o chantilly! Yippee! Tão fofo, fofinho, fofoso! Hora do granulado! Uh-lá-lá! O que agora? Acho que tá na hora de comer! Tão saboroso! Hayley! O que você vai fazer com esses bolos? Decorar, é claro! E isso não é tudo! Temos marches pra finalizar! Uou! Ótima ideia, senhorita! Tá pronto pra comer! Vamos lá, chef! Experimente uma mordida de arco-íris! Ah, cara! Ah, cara! E deixa um pouco pra mim! Om, om, om! Om! Betty entende a tarefa! Coloca essas delicinhas! Não! Espera! Rina, você sabe o que fazer! Ela pega o bolo! Literalmente! Todo seu pequenina! Alerta vermelho! Ladro de bolo! Ladro de bolo na casa! Rina é borrifada da cabeça aos pés com suco de bolo! Tão pegajoso e nojento! É, Betty! Você perdeu muito! E Rina, vai se lavar! Uou! Lento, rápido, médio! E todos os tipos de tamanhos legais! E muitas cerejas por cima! Da hora! Ei, Candy! Parece nham! E... Lamentamos, Rina! Cara! Mas... Certo! Aniversariante mágica! O quê? Então é a Nick! Ok, Rina! Você mereceu essa! Hum! Obrigada! Candy! E... Betty! Ah, sim! O quê? Não sei! Hum! Hã? O que você tá olhando? Agora, Betty! Como é que você vai comer isso? Já sei! Cai dentro! Hum! Pena que ela é tão lenta! Candy teve uma ideia! Psss! Ok! Ok! Não é? Hihi! Ah! Ok! Vamos acender isso lentinha! Agora, vão pra baixo! Hã? Se protege! Bomba de cereja! O truque mais antigo de todos! E a Betty caiu nessa! Não é como se ela pudesse fugir! Agora, o que temos aqui? Cookies de mel! Tão da hora! E essas formas? Parece um jogo! Tente cortar as formas só com uma agulha! Mina tá conseguindo! Quase! Na hora! Quebrou! Bam! Ai, cara! Parece que temos que vencer se não quisermos uma cara cheia de chantilly! Louie amolece o seu biscoito! Ok! 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 Ai, cara! Torta dupla! Uau! Ai, Ryan! Você não pode estar falando sério! Uma serra pra um círculo! Ai! Não acredito! Ele conseguiu! Ele realmente conseguiu! Mas... Pena que a nossa faminta Elsa foi primeiro! Ah, não! Hora da torta! Hehehe! Oh! De novo! E de novo! Que dureza! Hora da melancia! E caí! Will! Sinto muito, Mina! Você perdeu! Sem problemas! Nada que um pouco de chantilly não resolva! Coloca nesse bonitão! Uh! Ah! Delicioso! Dá uma mordida! Ah! Lollipop! Frit Ninja nisso aí! Ih! Coloca doces! É! Por que eu não pensei nisso? Tão incrível! Continua assim! Yum, yum! Isso! Coloca a tampa e... Sacode com toda a sua força! Incrível! Você fez melancia doce! E olha só! Tem todo tipo de sabores novos e deliciosos! Iiii! Lowly, você simplesmente explodiu a minha mente! Maravilhoso! Sinto muito, Ryan! O lanche da Lowly é muito mais da hora! Ele tá em uma missão pra... Nossa! O que esse garoto tá fazendo? Yum, yum, yum! Gah! Ryan! Ah! Melancia vazia, check! Agora vamos esculpir! Au! Perfeição! Máscara pronta! Oh, garotas! Roar! Ei! Roar! O monstro da melancia! Bingo, bingo, bongo! Hora do lanche! Bem, isso foi divertido! Super interessante! Gostou do pequeno, médio ou grande? Conta pra gente nos comentários! E curta e se inscreva se quiser mais brilho, alegria e diversão! Mal podemos esperar pra ver vocês no próximo episódio! Até a próxima! Tchau, tchau!